Olá, estamos juntos mais uma vez. Vitória é ótima. Vitória brasileira a gente saboreia. Agora, o Brasil foi superou contra a Rússia o tempo todo, claro. Mas é preciso, eu estava conversando com o André Ranieri em instantes, é preciso avaliar a força do adversário. O rendimento foi bom? Razoável? Espetacular? Nada bom? Qual é a sua avaliação sobre essa apresentação da seleção brasileira contra a Rússia dentro de Moscou? É isso que você seguramente quer saber. Agora, na minha opinião, foi no limite do razoável. Não foi uma decepção, mas no limite do razoável. Para voos mais altos, para decolagens entusiasmantes, vai precisar jogar bem melhor. Ah, e o time titular? O time titular, acredite nisso, já está na cabecinha do professor Tite. Sem dúvida. Quem é titular também, já sabe que é titular. Quem é opção, aquele negócio que ele olha para o banco e pode utilizar, também sabe. Eu estou aqui, sei que numa hora vai precisar de mim o professor e eu vou entrar. Agora, quem só foi para viajar, conhecer a Rússia, tirar fotografia bacana e melhorar o currículo, também já sabe. E aqui entre nós, está feliz da vida. Até a próxima.